Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus fala em Números 23, 19. Alguns estão dizendo que Jesus não vai voltar. Precisa de ler Bíblia, meu irmão. Você precisa de ler João 14, voltarei outra vez. Você precisa de ler Números 23, 19. Você precisa de ler o texto de Paulo, a lei a Timóteo. O Senhor justo juiz me dará a coroa da vida, não só a mim, mas todos quantam amam a sua vinda. Jesus vai vir, isso aí é fato incontestável. Mas o inimigo está dizendo, ele não vai vir. Mas a palavra está dizendo, ele vem. Então vamos ficar com o que diz a palavra de Deus. Ele vem, ele vem. Isso aí eu não tenho nenhuma dúvida disto. Ele vai voltar e vai pegar muita gente desapercebida. Aguarde somente, aguarde somente. Ele virá no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Ele virá. Glória a Deus.